Fala galera, uma boa tarde pra vocês, tá começando o Vivaço, o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta quarta-feira até as três da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui na nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o amigão da galera, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte neste mês de semana. Muito bem. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lourenço. Lourenço, que é o mascotinho do Hora do Esporte. Luizão, hoje é diferente aqui, é mais curtinho aqui. Aí, o nosso soquinho aqui, beleza. Luizão, gente da melhor qualidade, Luizão sempre levando a informação pra comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. Olha só, a gente começa o programa de hoje falando de basquete, porque depois de nove anos o São José Basquetebol está de novo em uma final de Campeonato Paulista. Porque ontem, no ginásio do Morumbi, o São José bateu o São Paulo por 64 a 58 e fechou a série em 2 a 0, a série de semifinais. E agora, a guarda, franca ou paulistano, na grande final do Campeonato Paulista. E pra falar sobre esta classificação e, claro, projetar a final, a gente tem o prazer de receber mais uma vez aqui no Hora do Esporte, o técnico do São José Basquetebol, o Regis Barrelli, tá com a gente. Regis, boa tarde. Prazer te receber mais uma vez aqui no Hora do Esporte, Regis. Bom, Vieira, boa tarde. Bruno, é um prazer estar aqui na Hora do Esporte e poder falar um pouco da nossa vitória, da campanha, né, falar do basquete. Você tá meio rouco, você gritou muito ontem no ginásio do Morumbi? Não, eu tô gripado mesmo, né. Infelizmente aí, a gente teve vários jogadores com gripe, vários jogadores passando mal. O Buíu contra o Pinheiro jogou dois jogos com febre, 39 de febre. E o Vieta, os dois últimos jogos também, passando mal. Mas tá bom, né. Melhor passar mal e estar feliz do que ser o contrário, né. Estamos contentes. Agora, Regis, falando do jogo de ontem, um jogo que a gente olha, se a gente olhar só o placar, a gente pode dizer, foi um placar baixo, talvez um jogo mais ou menos, né. A gente tá acostumado aí com placares com resultados aí acima dos 80 pontos, próximo disso. Um placar mais baixo, mas isso mostra que, olhando pelo lado do São José, a defesa funcionou, em que pese o São Paulo, talvez, não tenha jogado tudo aquilo que poderia. Mas o São José fez aquilo que se esperava, se aplicou na defesa, foi efetivo no terceiro quarto, que vinha sendo uma pedra no calcanhar do São José, e conquistou a vitória e garantiu a classificação, afinal. É, isso mesmo. Você sabe o quanto eu sou apaixonado por defesa, né, eu acredito muito, time vencedor é um time que tem uma grande defesa, e eu acho que você ir no Morumbi e fazer o São Paulo fazer 58 pontos, por mais que eles não estivessem tão felizes, né, no aproveitamento, eu acho que realmente foi um grande trabalho defensivo, os jogadores estão muito afim, e eu sempre converso com eles e uso muito esse termo, que eles têm que estar com fome, né, com gana, com fome, com vontade de vencer, né, e o time está assim, e isso é muito legal quando a gente vive e consegue, e um grupo é viver esse momento. Brunão, o Regis Marreira está com a gente. Regis, como é que foi pra você, né, porque o São Paulo era tido como favorito, né, como é que foi chegar pra você sendo o azarão, né, ainda mais nesse time que vem sendo, foi remontado, com algumas peças que ficaram, mas peças novas, e você, com o passar do campeonato, você foi pegando mais ou menos, né, mexendo no time, sentindo, pegando o entrosamento, enfim, um campeonato oscilante, mas na reta final que vocês engrenaram mesmo, né, como é que foi enfrentar esse São Paulo que já vem, desde o ano passado, numa batida forte, né? É, eu acho que aí teve muitos problemas no início da competição, né, eu acho que a contusão do Douglas e do Leal ficaram bastante tempo fora, o Renato Vido jogou fora do país e veio no início da competição, então até ele se preparar, então a gente teve vários problemas, e eu acho que a gente ir pra outra chave, teoricamente a mais fraca, também acabou sendo importante pra recuperação desses jogadores, pra gente conseguir mesmo assim as vitórias e dar moral, porque a gente sabe que o jogo de basquete é um jogo de moral, né, então isso acaba sendo muito importante. E com relação ao São Paulo, eu fui muito claro com os jogadores, a gente sabia que o São Paulo é, eu acho que Franca, São Paulo e Corinthians são os melhores plantéis, vamos falar assim, os melhores, o time mais caro, os melhores jogadores do Campeonato Paulista, e a gente sabia que pra ganhar deles teriam que tirar eles da zona de conforto, eu acho que a resposta tá aí com 58 pontos, aqui se não me engano foi 74 a 72, é também um placar relativamente baixo, e 58 pontos em São Paulo, então realmente a gente conseguiu tirar os caras da zona de conforto, conseguiu ter uma defesa muito forte, isso foi fundamental pra vitória. Rapidinho, é que você falou do Douglas, o quão importante foi essa volta do Douglas, o quanto de porcentagem ele representa, ou representou pra esse time na volta dele? Cara, eu acho que o primeiro jogo do São Paulo, ele foi a peça fundamental, ele tava perdendo 15 pontos em casa, o time jogando muito mal, né, até o Vieira falou que ele tava sempre com o terceiro, quarto ruim, enquanto o São Paulo, o primeiro jogo, o primeiro quarto foi horroroso, nossa, foi muito ruim. E tava 15 pontos na frente o time do São Paulo, e o Douglas entrou, e o Douglas, o que ele tem é energia, né, e ele mudou a cara do jogo, ele enterrou, ele puxou a torcida pra junto da equipe, a torcida meio apagada, porque o time tava jogando mal, né, então ele foi uma peça muito importante. Eu acho que todos no grupo aí tem muito valor, o Vitor era um jogador que não via jogando bem, eu acho que esses dois jogos aí, ele fez grandes jogos, foi uma peça fundamental, então eu acho que a equipe como um todo tá de parabéns. Ô Regis, a gente sabe que você não treina pra isso, mas você mesmo citou, né, que o time oscila bastante, ora é o terceiro, quarto que vai mal, outro dia foi o segundo quarto, e assim sucessivamente. Você vendo, você sabe o que você treina, o que você cobra, você conhece o seu elenco, você trouxe parte desses jogadores que hoje estão aqui, você do lado de fora da quadra, você vê o time não rendendo aquilo que espera, bem abaixo daquilo que vocês podem produzir. Como é que é pro treinador ter essa sensação ali na beira da quadra, pô, a gente não treinou isso, a gente não faz isso, a gente consegue fazer algo melhor. E o negócio não flui, como é que você vê do lado de fora? É, faz parte, eu acho que o jogo de basquete, você vai oscilar durante o jogo. É lógico que tem momentos que a gente oscila demais, e isso é muito ruim. Eu acho que se a equipe pretende ser campeã paulista, pretende brigar pelas principais posições do NBB, a equipe tem que oscilar menos. Vai oscilar, mas não ser uma oscilação tão grande. Esse é o grande desafio, né, pra mim, pra minha comissão técnica, né, mas eu acho que a equipe tem o... ela quer, então ela se recupera, ela corre atrás. O jogo do São Paulo também, se não me engano, o jogo da fase regular, eles abriram 20 pontos no terceiro quarto, ou 19, ou 20 pontos. E a gente teve a última bola do jogo, foi uma bola até livre do Vitor, que ele errou, senão a gente ganharia de um ponto. Então é uma equipe que não desiste, cara. E eu acho que isso no esporte, e principalmente no basquete, é fundamental. Você pode estar perdendo de 10, 15, mas você vai correr, vai lutar e vai brigar. Outro, por exemplo, eu tive um aproveitamento baixíssimo de dois pontos. Se não me engano, foi 33%. E, geralmente, dois pontos é muito melhor que o de três. O de três nós tivemos 39, e de dois, 33%. Então o aproveitamento foi bom. Mas a gente lutou, brigou, conseguiu se acertar nos três pontos, conseguiu ter uma transição forte. Então eu acho que uma grande equipe é isso. Ela acaba, ela mesma acaba achando os caminhos para sair de uma situação difícil. Isso é muito importante. Com certeza. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo aqui no Hora do Esporte. Na volta tem mais Regis Marrelli. A gente vai falar muito aí, projetar as finais, seja com o Franca, seja com o Paulistano. Já tem data definida para as finais, hein? Vai ter jogo casadinho aí. A gente conta para você depois do intervalo. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte aqui pela TV Câmara. E a gente continua conversando com o técnico finalista do Campeonato Paulista, o Regis Marrelli. Regis, São José foi pela última vez a uma final de Campeonato Paulista em 2015. Eu estava lá. Cris Amédio, seu auxiliar, era o técnico do São José naquela oportunidade. Conquistou uma bela vitória sobre a equipe do Mogi. Mas você e o Paulistano, você, Regis Marrelli, o time do São José e o Paulistano, já tem uma história de final de Campeonato Paulista. E isso pode acontecer novamente, né, Regis? É, o meu primeiro título paulista em São José foi em 2009. Foi contra o Paulistano. Inclusive, o Dedé, que hoje é supervisor, jogava pelo Paulistano. E foi 3 a 0 para nós. Foi, se não me engano, sábado ou domingo de manhã. Afinal, foi aqui em São José. Eu estava lá também. E tem um fato muito interessante desse dia, porque na época eu aguentava correr, conseguia correr. E acordei muito cedo, dormi aqui em São José. Na época eu morava em Mogi e voltava. E aí eu saí 7 horas da manhã para correr, né, bem longe do ginásio. O grupo começou, vamos, Regis, é hoje. Cara, o primeiro cara chegou na porta do ginásio às 3 da manhã. A fila estava longe do ginásio e era a fila para entrar no ginásio, né. Na época era quem chegava, primeiro entrava, né. E realmente mostra o amor de São José pelo basquete aí. E foi muito legal esse primeiro título, né. Quem sabe pode ser paulistano de novo. Eu fui técnico 3 temporadas também do paulistano. Fui duas vezes vice-campeão paulista pelo paulistano. Mas legal, mas estou feliz de estar aqui. Diferente de ser paulistano ou franca, vou brigar muito para ser campeão. Bruno? É, o bom é que você vai assistir de camarote, né. Já no melhor de três fez 2x0, então vai ficar de camarote assistindo essa terceira partida deles lá, né. O que você espera dessa terceira partida, enfim. Analisando mesmo as duas equipes. Você estava falando em off aqui, talvez por questão de distância, paulistano seria melhor, né. Por ser São Paulo mais perto de franca, enfim. Mas como é que você projeta essa final? São duas equipes muito diferentes. Eu acho que franca aí, sem dúvida, está entre os dois melhores plantéis do basquete bom brasileiro, né. Inclusive de investimento. Flamengo e franca são os maiores investimentos do nosso basquete hoje. Então, é um time de muita categoria. Eu tive... O Lucas diz que nas duas últimas temporadas foi MVP da competição, né, do NBB. Então, é uma equipe muito técnica e de muita qualidade. O Paulistano já é uma equipe jovem, de muita pegada, né, tem o grande técnico, o Demetrios. É uma equipe que joga muito na intensidade, marcação muito forte, mais parecida com o nosso jogo, até. Mas, realmente, a gente não sabe qual vai encaixar melhor. Se eu soubesse, eu tenho certeza, seria bom, né. Nós perdemos das duas na primeira fase, né, mas já mudou bastante. Nós já estamos jogando outro basquete. Nós perdemos das duas equipes na primeira fase. Mas, é... Eu, realmente, prefiro pela distância. Dia 12, a gente ia ter o jogo em casa pelo NBB, né, que era um sábado. E os jogos... As finais do Paulista vão ser segunda, terça e quarta. Então, você imagina, acaba... Se for até o terceiro jogo, acaba em Franca, por exemplo. Mas vão viajar a noite inteirinha para chegar aqui dia 10 e dia 12 tem jogo. Então, realmente, fica muito pesado. Então, por esse aspecto, eu gostaria que fosse Paulistano. Você já adiantou aí, né, Rez? Então, as datas da final, independente seja contra Paulistano, seja contra Franca, serão os jogos dia 7, que é a próxima segunda-feira, dia 9 e dia 10. Vai ser casadinho, se precisar, do terceiro jogo. Como o Regis disse, se for a equipe de Franca, a tendência é que seja, mas depois do que o Paulistano fez ontem, tudo pode acontecer. Tem a viagem, que é muito longa, e isso pode ser desgastante para ambos, né? Mas, enfim... Para ambos, não. Porque o Franca já vai estar lá, mas, enfim, vai ter que jogar. Aliás, vamos viajar junto, porque o primeiro jogo é aqui, né? O do dia 7 é aqui. Rez, você já deu uma esplanada aí em relação às diferenças das equipes, né? Te surpreendeu o Paulistano ontem fazer o que fez lá no ginásio do Pedro Cão? Ou não? Você conhece lá o plantel também? Sabe como é que o Demetrios trabalha? Como é que você viu o resultado de lá ontem? É, na verdade, me surpreendeu porque eu assisti o jogo de sábado, né? Sábado eu assisti, e inclusive não foi no Paulistano, porque o ginásio estava interditado, eles jogaram no Morumbi, mesmo ginásio que a gente jogou ontem. E o Franca ganhou com extrema facilidade, né? Abriu o placar, manteve o placar aberto, e chegou aqui a oito pontos no máximo aí de proximidade do placar de diferença aí. E eu achei que realmente o Franca ia passar, mas aí eu soube que inclusive o Lucas Vila também não jogou, isso tem um peso grande ontem, né? E, na verdade, o Paulistano ganhou as duas últimas partidas de Franca em Franca. Isso é uma coisa muito difícil. Na fase regular, a última partida do Paulistano ganhou, e ontem ganhou de novo. Então, tudo pode acontecer, cara. Eu acho que os resultados demonstram, né? Vamos ver, é o que você falou, eu vou estar em casa vendo a televisão, acompanhando, e a única coisa ruim disso é que eu só vou poder analisar o time depois e saber quem ganhou, né? Então, senão eu já estaria preparando hoje, já a parte estrutural da equipe, jogadas, sistema de jogo, características individuais, tudo isso. Eu e o Cris já estaríamos preparando isso, mas como tem que aguardar, então não dá, porque ele não sabe quem é. Mas, vamos lá. Em cima disso, você vai assistir o jogo na íntegra, você fica anotando, você faz assim, ó, os caras fazem esse tipo de jogada, não, não sei o que isso. O pessoal não faz ideia do que dá trabalho no jogo de basquete. Você tem ideia, depois que acaba o adversário, a gente vai pegar, eu geralmente pego o último jogo da equipe adversária, ou, por exemplo, nós já jogamos com o Franca, então eu vou pegar nós e Franca no primeiro turno, vou assistir o jogo inteiro e vou editar. Essa edição demora de três a quatro horas, porque você vai cortando e eu vou escrevendo, olha, isso, é assim, isso. E o Cris pega o último jogo da equipe deles. Então, são duas edições, depois a gente junta e vai passar para eles, ou vão treinar sexta, sábado e domingo. Cada dia a gente passa um pedaço, a gente treina em cima de alguma situação, ah, se marcam zonas, se marcam individual, qual a característica. Eu faço muito de montar três equipes durante o treino, pegar os garotos para fazer a jogada de Franca. Então, eles atacam contra nós, fazendo a jogada para a gente saber como é que é a jogada deles. Então, há muita coisa. O pessoal, às vezes, quando vai no Guilhasa, eu acho que é simplesmente a linda, mas hoje é muito estudado. Tem todo esse trabalho de edição, de vídeo, de estudo. Por isso que a gente sempre fala que todo o time sabe tudo o que o outro faz, porque você acaba estudando tudo. Bruno? A preparação, você falou da questão de trabalho, de tática, mas se a questão física também, como é que está para o Buiú, o Franco, que você falou que estão ainda gripados, trabalhar essa parte física deles agora, já recuperando e já pensando para a final? O Paulo Nery é o nosso preparador físico, faz um grande trabalho, mas houve essa situação toda atípica, que foi o problema aí. Inclusive, o Buiú faz mais de dez dias que ele está ruim. Ontem ele pediu para sair do terceiro quarto, sair porque ele não estava sentindo bem. Então, ele descansou um pouco e depois voltou para o jogo. Então, tem esse problema. O Franco já é um cara que está sentindo um pouco de dificuldade. O basquete argentino é o basquete mais clássico e o nosso é o basquete mais físico. E tanto que na Argentina ele joga na posição três e aqui no Brasil, eu já falei para aqui, você é dois, você não consegue jogar de três aqui, porque ele é muito magro, ele pesa menos do que eu, ele tem um metro e noventa e cinco. Então, ele é muito magro, então, ele está tendo esse problema de adaptação física. E com essa gripe aí, piorou um pouquinho. Ele caiu bem de rendimento nesses dois últimos jogos, perto do que ele vinha produzindo aí. E eu acho que um dos motivos é isso. Mas vamos ver se até segunda-feira está todo mundo 100% aí para a gente poder fazer um grande jogo. Rézio, a gente sabe que o elenco do São José é um elenco relativamente reduzido. Teve a saída do Betinho, essa peça ainda, essa posição do Betinho ainda não foi reposta no elenco do São José. Como é que está a situação? A gente tem a informação que o Pedro Choro, o venezuelano, que esteve aqui na última temporada, estava para retornar para o São José, já está aí, não está em situação dele e possíveis novas contratações. Afinal de contas, o NBB já começa no próximo dia 12. É, o Choro, a gente está bem encaminhado, está tudo, falta legalizar, mas é o que eu falo, eu sempre falo que nunca está certo antes de chegar aqui, porque já vi cada coisa acontecer que o voo está marcado e o cara não aparece para pegar o voo, já aconteceu isso com os jogadores. Liga para o Laos para ele voltar. Mas ele está ganhando muito mais dinheiro. Vendeu camarote. Vem de camarote, de futebol americano nos Estados Unidos. Então hoje ele está nadando no dinheiro, não vai ser fácil trazer. É de Nelson, o que é? É de Nelson. É de Nelson para comer, rapaz. Era fantástico. Mas eu acho que está bem encaminhado. Maniquezado é um ou outro também. Cara, você sabe que a história desse é engraçada, quem viu ele, quem escolheu ele, fui eu. E aí eu fui mandado embora. E aí ele chegou. Então eu nunca trabalhei com ele, eu nunca tive o prazer, mas fui eu que escolhi ele por vídeos. Ele jogava na Espanha naquele momento e teve grandes números aqui. Foi um jogador realmente marcante aqui na temporada, mas nunca tive o prazer de trabalhar com ele, não. Mas eu acho que a gente vai conseguir fazer grandes jogos aí. Eu acho que, diferente de quem veio, e eu acho que o Choro chegando, se tudo dando certo, ele chegando, deve estar para chegar esses dias aí. E a gente quer trazer mais um. Mas aí também precisamos ver qual é a peça realmente que a gente precisa, onde realmente a gente precisa. Eu acho que o Ruivo teve uma crescente aí durante a competição e eu acho que foi o grande jogador dos dois últimos jogos contra o São Paulo. Mas o Buiu seria o reserva imediato dele, já não é tanto um armador. Então a gente precisa pensar, e se aconteceu alguma coisa com o Buiu? Então existem algumas situações que têm que ser bem analisadas, estou dando o exemplo dele, tem outras situações. Nós estávamos com três pivôs hoje mais velhos, tem o Afonso que está entrando, mas e se machuca? Queria machucar o Léo e o Nunes ao mesmo tempo. Então é complicado, mas aí tem uns garotos também que estão crescendo. Ontem não foram bem, até fiquei doido no intervalo, porque entrou e entraram mal, mas faz parte. Moleque vai ter dia que vai jogar melhor, tem dia que não vai jogar tão bem, mas os garotos estão ajudando bastante a gente. A veia do pescoço salta, do Résio Cabral, que é vermelho, a veia pulsa. Résio, eu queria ficar mais duas horas com você conversando, mas infelizmente nosso tempo é curto. Quero te agradecer, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui na Hora do Esporte, desejando sorte e sucesso, independente do resultado, já mostra que o trabalho está sendo bem feito, está caminhando. Parabéns mais uma vez por essa conquista, chegar a mais uma final de Paulista aqui pelo São José. Eu que agradeço, Vieira, você é um amigo aí de longa data, você conviveu junto aí, com os momentos bons e ruins lá atrás, você era o repórter da quadra realmente, até ontem a gente lembrou do saudoso Roberto Simões, e realmente você é um grande amigo que a gente tem, e eu estou muito feliz de estar conseguindo dar o retorno para São José, porque é uma cidade que realmente eu gosto muito, você me conhece o suficiente para saber que é sincero aí, espero que a gente possa trazer muita alegria para o torcedor José, e é isso aí, obrigado a vocês. Valeu, obrigado. Conversamos com o técnico Regis Marrelli, no Hora do Esporte, desejamos mais uma vez sorte para o São José Basquetebol, seja contra a Franca, seja contra o Paulistano, próxima segunda-feira, jogo aqui em São José dos Campos. A gente vai para o último intervalo do dia, não sai daí, já já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, olha só, na última segunda-feira, o time sub-20 do São José Futsal, entrou em quadra pelo jogo de ida das oitavas de final da Talentos LNF, que você sabe, é a Liga Nacional de Futsal Sub-20, o São José teve mais volume de jogo na partida, mas quem levou a melhor foram os donos da casa, vamos ver como é que foi o jogo? Solta, Matheus. Jogando na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul, no primeiro lance da partida, o goleirão do Jaraguá, o Valenga, quase se complicou, olha aí, foi dominar, ops, deu uma escapulida, e saiu pela linha de fundo, o Valenga. Dudu do São José dominou pelo meio, e abriu na direita para Paulinho, que dominou e bateu, Zupi chegava pelo meio, mas a defesa afastou por cima do gol. São José era a pressão, Dudu de frente para o gol, encheu o pé, e Valenga fez a defesa. Só que na reposição rápida do Valenga, Matheusinho do São José deu bobeira, e Gui foi até o final, não deixou a bola sair, e rolou para o Caetano, só empurrar para o gol vazio. Aberto o placar em Jaraguá do Sul, é para o Jaraguá, Caetano é o nome do gol, Jaraguá 1, São José 0. O São José respondeu nesse lateral, Vitinho rolou, e Mateuzinho dominou pisando, e encheu o pé, para a defesa do Valenga. Em outro lateral, Mateuzinho bateu, e a bola explodiu no pé da trave, para a sorte de Valenga. O São José quase chegou ao empate, nesse lance, Gui perdeu para Paulinho, que dominou, Valenga está fora do gol, ele bateu, mas Valenga se recuperou, e com os pés, fez a defesa, salvando o Jaraguá. Custódio dominou, na quadra de defesa, carregou, trouxe para a perna esquerda, e mandou a bomba, Murilo Gazzizzi fez a defesa. Mais uma chance para o São José, Mateuzinho abriu para Dudu, na esquerda, ele parou, dominou, fintou, e bateu de canhota, para Valenga fazer a defesa. Restando quatro, Felipinho dominou na esquerda, fez a finta para o meio, voltou para a esquerda, e soltou a bomba, o fixo Luiz fez o bloqueio, a bola ficou viva, mas Luiz acabou afastando o perigo, No final da primeira etapa, o Jaraguá assustou, na troca de passes, a bola chegou de frente para Gui, que encheu o pé, Murilo Gazzizzi fez a defesa, na trave, na sobra, William bateu, e Murilo Gazzizzi salvou o São José do segundo, duas boas defesas do goleiro do São José, impedindo mais um do Jaraguá. E o primeiro tempo terminou mesmo, com os donos da casa na frente, 1 a 0. Na segunda etapa, no primeiro lance de perigo, já teve gol, Gui abriu na ponta esquerda, William segurou, prendeu, fintou a Eric, fintou a Zup, invadiu, bateu e fez um golaço para o Jaraguá, esse merece replay, o William fez fila para invadir a área, e fazer um golaço para o Jaraguá, o William é o nome do gol, Jaraguá 2, São José 0. O São José respondeu nessa roubada de bola de Eric, na quadra de defesa, em velocidade, e soltou a bomba, Valenga fez a defesa, no contra-ataque, Gui recuperou, em velocidade, abriu para Caetano, que dominou, ajeitou e bateu na trave de Murilo, bom lance do São José, rápido contra-ataque do Jaraguá, segue, 2 a 0. O Jaraguá poderia ter feito o terceiro, depois da defesa de Valenga, outro contra-ataque para os donos da casa, Gui recebeu livre, na cara de Murilo, mas na hora do chute, tocou por cima. O Jaraguá era a pressão, Gui roubou de Felipinho, e partiu em velocidade, tocou no meio para o William, que dominou, pintou e encheu o pé, Murilo Gazizzi fez a defesa, na sobra, Felipinho se complicou de novo, e Murilo Gazizzi de novo salvou o São José, sucessão de erros do Felipinho, e Murilo Gazizzi, esperto, fez duas defesas para salvar o São José, segue, 2 a 0. Só que no lance seguinte, quem falhou foi o Bahia, e o William, esperto, roubou para fazer o terceiro do Jaraguá, olha o detalhe, na jogada que começou com o próprio William, ele tocou para custódio, que segurou e voltou para o William, Bahia se complicou, e o William foi para a rede, gol do Jaraguá, Jaraguá 3, São José 0. Um minuto depois, o Bahia se redimiu, ele fez boa jogada aqui pela esquerda, carregou e deu de bico, no canto de Valenga, Bahia foi para a rede, desconta o São José, na Arena Jaraguá, Jaraguá 3, São José 1. Os catarinenses responderam com o William, lá pela esquerda, carregou junto à lateral e bateu, Murilo Gazizi fez a defesa, no rebote, Gui bateu forte por cima do gol, em reposição para o São José. Restando pouco mais de 2 minutos para o fim do jogo, bate e rebate na frente da área do Jaraguá, a bola sobrou para Dudu, que encheu o pé, Valenga fez a defesa, no rebote, Valenga chegou chutando tudo, a bola subiu, só que aí Kaique bateu sem direção pela linha de fundo. Jogando como goleiro linha, Mateuzinho foi ao ataque, ele recebeu lá na direita, foi pisando, foi pisando, e do nada mandou o sapato, a bola explodiu na trave, saiu assustando Valenga, bom lance do Mateuzinho, mas deu azar nessa. E ficou nisso, final de jogo na Arena Jaraguá, em Santa Catarina, Jaraguá 3, São José Futsal 1. Pois é, Brunão, a equipe do São José acabou perdendo, mas pelos melhores momentos, a gente viu que São José, São José teve um volume maior de jogo, não concluiu em gol, agora precisa vencer o jogo na próxima terça-feira, aqui em São José, lembrando que o empate é da equipe do Jaraguá, a vitória do São José, por qualquer placar, leva a decisão para os pênaltis, não tem prorrogação, é decisão nos pênaltis. É, volume maior, pero no múltiplo, porque o Murilo lá, que eu digo, o Murilo saiu com a mão ardendo lá, de que trabalhou, fez defesa, deu até um tapão nas costas do Filipinho, acho que errou duas vezes, ele deu um tapão, acorda, rapaz, mas é um jogo que, enfim, uma derrota fora de casa, normal, entre aspas, mas São José tem que voltar aqui, fazer o resultado, para conseguir a classificação. Tem que vencer de qualquer jeito, e obrigar aí a decisão por pênaltis, tá certo? Sucesso, terça-feira que vem, a decisão aqui no ginásio Lineu de Moura, Lineu de Moura não, ginásio Tênis Clube, perdão. Brunão, para a gente fechar a hora de hoje, a ginasta joseense Raíssa Cruz, conquistou o sétimo lugar, na classificação geral, do nível 2, do Campeonato Brasileiro de Ginástica Adulto, e Copa do Brasil, de Conjunto Juvenil 2024, a competição foi realizada, entre os dias 25 e 29 de setembro, em Lauro de Freitas, na Bahia, Raíssa também conquistou, a medalha de bronze, no aparelho bola nível 2, baita conquista da Raíssa, viu Brunão? Importante conquista, para a ginástica, mais uma vez a ginástica, conquistando, importantes resultados, parabéns para a Raíssa. Raíssa foi bem demais ali, conquistou medalha de bronze, na bola, foi o principal aparelho dela, também na fita aí, classificação geral, sétima maior ginasta, tá certo? Brunão, grande abraço para você, até sexta-feira, com mais Hora do Esporte, melhoras aí, que você está meio ruimzão. Até sexta, minha voz vai melhorar até lá, foi um prazer inenarrável, tchau. Valeu gente, Luizão, aquele abraço para você, agora eu posso vir aqui, aê Luizão, grande abraço, obrigado Luizão, sempre levando a informação, para a comunidade estuda, que acompanha o nosso Hora do Esporte. Você fica agora, com a programação da TV Câmara, eu, Brunão, Luizão e grande equipe, a gente volta sexta-feira, para fechar a semana, e te deixar atualizadaço, sobre os esportes, de São José dos Campos. Grande abraço, até sexta, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau,